Salve, salve galerinha do canal, tudo bem com vocês? Já vai deixando seu joinha aí, se inscreva no canal aí pra quem tá chegando aí de primeira vez aí Esse aqui é um quadro que eu tenho no meu canal aí, de vocês que tem suas motos, seus carros rebaixados aí e quiser mandar o vídeo pra mim É só fazer com o telefone deitado, pra sair com a tela cheia no YouTube aí, contar tudo que tem no seu projeto aí, todo que foi o seu projeto na sua moto aqui, no seu carro E dá uma ligadinha nela aí, pra galera ver o barulho da moto aí, falar de que cidade que você é e mandar pra mim aí O WhatsApp tá aí na descrição do vídeo aí, vai ter meu WhatsApp aí, link do grupo E pedir vocês aí pra me ajudar lá no Instagram, me segue lá no Instagram lá, só pôr arroba fan230 lá no Instagram E dá uma fortalecida pra gente lá, e todas as fotos, vídeos são mandados, são postados lá no Instagram também, beleza? Então é isso aí galerinha, fica com o vídeo da moto aí, do rapaz aí Ele fez a preparação lá no Nogueirinha Motos, e a motinha top aí, fica com o vídeo dela aí Ali mano, a motinha 190 sembrada, panzinha, escapamento em Fortuna, Triaval, carburadorzinho da Expo, funciona ela aí E aí E aí